Pedaços de sinaleiro espalhados pelo asfalto e o poste que sustenta o equipamento entortado. Esse foi o resultado de um acidente de trânsito durante a madrugada no Jardim Presidente, em Goiânia. Marco Aurélio Moura Brasil, de 31 anos, estava nesta moto. Ele voltava do trabalho. De acordo com testemunhas, Marco Aurélio subia aqui pela avenida Juscelino Kubitschek e quando chegou bem aqui no cruzamento, que fica em frente à garagem de ônibus, ele acabou perdendo o controle da direção e passou direto sentido o canteiro aqui da avenida. Não se sabe ao certo se ele cochilou ou se ele, de repente, até estava embriagado, mas o fato é que ele acabou batendo de frente com o poste do sinaleiro. O poste, inclusive, chegou a ficar entortado. A moto dele está ali no meio da pista, praticamente destruída. E pedaços do semáforo estão espalhados também. Marco Aurélio não resistiu aos ferimentos e morreu no local antes de ser socorrido pelos bombeiros. Túlio é funcionário da empresa de ônibus e ouviu o barulho da batida. Estava lá dentro e escutei o barulho e o pessoal correu e me chamou. Teve um acidente aí na porta da garagem. E eu pensei que tinha envolvido algum carro da empresa e vim cá para ver. Aí cheguei e deparei com o rapaz já sem vida. Ainda, segundo ele, não é a primeira vez que acidentes acontecem no local. É muito perigoso, porque o pessoal desce aqui em alta velocidade e sobe. Tanto descendo quanto voltando. Estou constante. Estou constante.